Música Fala galera, beleza? Filote Bale falando aqui, bem-vindo ao canal Esse aqui é o canal FFutsa, um canal totalmente dedicado para goleiro, preparador de goleiro Seja bem-vindo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve Tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta Então fica ligado, já escreve, ativa o sininho, deixa o like também galera Se você está curtindo o conteúdo, se você já segue a gente há um bom tempo Sabe que o like é muito importante, então já deixa o seu like aí Porque assim você está mostrando para o YouTube Você está curtindo bastante os vídeos E o vivo e o YouTube vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas, beleza? Deixa no comentário também, se você gostaria de estar vendo algum vídeo diferente Algum vídeo que você ainda não viu no canal aqui Comenta lá, escreve lá Pô Filó, quero um vídeo de queda, quero um vídeo de rasteira, quero um vídeo de reação Comenta que assim que possível a gente já vai estar começando a organizar mais vídeos aqui para você Beleza? Dessa vez estou trazendo aqui um trabalho de exercício para vocês Um trabalho de mobilidade, deslocamento na verdade, desculpa Deslocamento lateral e agilidade Trabalho de reação ali com as pernas Vamos trabalhar muito o trabalho de deslocamento Mobilidade do quadril E agilidade com as pernas Vai ser muito trabalho de deslocamento Como vocês estão vendo agora aí Nós estamos fazendo a parte de aquecimento Bola alta, bola baixa Pega a bola de um lado, passa a bola do outro Sempre fazendo trabalho de deslocamento e agilidade com as pernas Beleza? Agora a gente vai entrar já com a parte aqui de A mobilidade com as pernas e rotação do quadril O goleiro está fazendo um trabalho de força elástico Ele tem que trocar com os pezinhos dois quadradinhos na frente Com o quadrado que o jogador chama atrás Toca ali duas ou duas vezes Volta, começa a fazer a defesa alta Depois eles vão trocar para fazer uma defesa baixa Depois vão trocar para fazer uma queda também Sempre focalizando também Com o boneco na frente atrapalhando Esse boneco ali está mais para fazer um trabalho de véu na frente Onde a gente tem uma dificuldade para estar procurando Tentando fazer a defesa procurando a bola Beleza? É muito legal, muito bacana esse tipo de trabalho É um trabalho aqui que trabalha muito a parte coordenativa das pernas Trabalha de movimentação do corpo Muito importante você estar ligado em saber fazer um movimento ali Se controlar com o movimento das pernas Fica ligado, procura a bola Não fica atrás do boneco Se tiver alguém na frente atrapalhando vocês Não fica atrás Isso é muito importante Então fica ligado aí Beleza? Aqui a gente já trocou o exercício A gente vai estar fazendo a mesma coisa com o trabalho de força Vai estar tocando ali o pezinho dentro ali do exercício Vai entrando com uma quedinha rasteira Então vai fazer um skip fora Não vai do jogador Ele vai pular com os dois pés Quando ele voltar para trás A perna que ele chamar direito ou esquerda Eu cruzo tocando na frente Então é Dois pés, voltou Chamou a perninha, cruzou Entro lá Primeira vez a gente está fazendo o trabalho de queda lateral Direita e esquerda É muito importante focar Atrapalha um pouco o elástico que está puxando a gente para trás Então o elástico que está puxando ali Tem que ter um trabalho de força das pernas Isso é muito importante Aqui já entra também um outro tipo de trabalho Que é a parte do espacate Mesma coisinha Faz, faz, faz Pulou Cruzou a perna Entrou com a perninha e o espacate ali para um lado e para o outro Aí já é um trabalho mais de reação Onde eu vejo só a bola passar depois que a bola passa do boneco Então ali eu já volto olhando ali para ter a reação mais em cima da hora Como viu agora aí Beleza É muito importante Aqui já é um lado de deslocamento lateral Faço uma defesa para um lado Volto e pego um chute diagonal com o jogador na frente Bem legal Saí de uma posição ali de escanteio ali Para uma posição já de chute em diagonal Onde tem um boneco na frente atrapalhando Beleza Sempre importante fazer dos dois lados A gente acabou de fazer de um lado Agora já está trocando para fazer para o outro lado ali também E outra coisa Foque no trabalho de reação do goleiro que está treinando Beleza Não pense em fazer gol Mas sim trabalhar a reação do goleiro ali Beleza Então o vídeo de hoje foi esse galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Compartilha Ativa o sininho E até a próxima Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri